Música Ei, o outro lado já tá com o dedinho, ei! Música Atenção, atenção, povo de Palmeiras, lá na Palmeiras, é 15, olha quanta Palmeiras aí, ó, é que quem é da Palmeiras, lá no Chubras aí é 15, é 15, é 15, é 15, Palmeiras é 15, é 15, é 15, Santa Rica é 15, é 15, é 15, é 15, o fazeão é 15, é 15, é 15, é quem é o povo do fazeão lá? O povo do fazeão é 15, é 15, o fazeão é 15, olha o tempo é 15, olha o tempo é 15, olha o tempo é 15, é 15, é 15, é 15, e tá com tudo! Música Olha gente, se fazer como eles fizeram, e acharam que amarraram, se a gente pegar esse povo e colocar numa rua apertada, Como eles colocaram, vai chegar lá na Câmara de Vereadores Olha a praça lá como tá cheia a praça, o povo da praça, e quem é 15 na praça, lá no último braço, na praça, na praça, na praça! Eles vão falar que o povo que tá ali é deles, é, do jeito que eles saem vão falar, o povo já decidiu, alô dona Maria, alô José, fico 15! Fio! 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 Fio!